Já pedi pra você me deixar Eu não quero mais o teu amor Até na Bahia eu fui Pra pedir ao Senhor do confio Que levasse você Pra bem longe de mim Pra bem longe de mim Eu já pedi Já pedi pra você me deixar Eu não quero mais o teu amor Até na Bahia eu fui Pra pedir ao Senhor do confio Que levasse você Pra bem longe de mim Pra bem longe de mim Não quero mais você Os motivos são vários Por favor, não me obrigue a dizer Você avalou a minha doce vida Pra bem na nossa paz Vai embora por favor Não quero você jamais Eu já pedi Já pedi pra você me deixar Eu não quero mais o teu amor Até na Bahia eu fui Até na Bahia eu fui Pra pedir ao Senhor do confio Que levasse você Pra bem longe de mim Pra bem longe de mim Não quero mais o teu amor Não quero mais o teu amor Não quero mais o teu amor Até na Bahia eu fui Pra pedir ao Senhor do confio Eu já pedi E levasse você E levasse você Pra bem longe de mim Pra bem longe de mim Não quero mais o teu amor Não quero mais você Os motivos são vários Por favor, não me obrigue a dizer Por favor, não me obrigue a dizer Pra bem na Bahia eu já pedi Pra bem na nossa paz Vai embora por favor Não quero mais o teu amor Não quero mais o teu amor Eu já pedi Já pedi pra você me deixar Eu não quero mais o teu amor Até na Bahia eu fui Pra pedir ao Senhor do confio Que levasse você Pra bem longe de mim Pra bem longe de mim Pra bem longe de mim Pra bem longe de mim